Olá, pessoal, tudo bem? Kleser passando aqui para avisar a vocês que nessa data foi publicado, dia 13 de 5 de 2021, na edição 89 do Diário Oficial da União, a Lei 14.151. Essa lei foi colocada ontem, com a data de 12 de maio de 2021, e já foi aprovada e já está vigente a partir dessa publicação. Em resumo, o que ela traz? Ela traz a obrigatoriedade de se afastar às gestantes durante a pandemia do coronavírus, trazendo ônus para os empregadores. Essa lei, por que consegue, por que tem muita gente falando que ela afronta a Constituição? Pelo contrário, ao proteger o nascituro, e a vida da gestante se torna, sim, de maneira constitucional. Ela não está afrontando a Constituição. O que a gente assusta um pouco, ainda mais que a gente advoga para várias empresas, a gente assusta por ter sido muito rápida essa decisão e já está publicado pegando as empresas de supetão, na palavra comum. Então, o que é que ela diz aqui? O presidente da República acaba de decretar e sancionar, junto com o Congresso Nacional, fazendo saber que, durante a emergência de saúde pública, então, enquanto viger o coronavírus, que, como é de importância nacional, decorrente do novo coronavírus, a empregada que estiver gestante deverá permanecer afastada das suas atividades de trabalho presencial. E aí, após a vírgula, ele coloca o ônus direto para os empregadores, sem prejuízo de sua remuneração. O que é a remuneração? É todos os benefícios, salários, tudo que a gestante recebe, não poderá, de forma alguma, ser reduzida, nem nada, vai ter que manter. E no parágrafo único da lei, ainda atrás, que a empregada afastada, nos termos do capítulo, do artigo, do termo que diz o artigo primeiro ali, ficará à disposição para exercer atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto, ou outra forma de trabalho à distância. Então, assim, não é que ela vai estar em férias, vai estar fora do trabalho. Não, as empresas podem aí, mesmo que nesse tempo exíguo, porque a partir de hoje já tem que se aplicar, porque a lei entra em vigor na data de sua publicação. Ela foi feita no dia 12 de maio, porém publicada hoje aí pelo presidente e já está no Diário Oficial da União. Então, gente, é isso. É importante vocês já buscarem aí os contadores, os advogados de vocês, para poder estar se inteirando disso, enquanto a lei estiver vigente, lei é o que eu sempre falo, tem que cumprir. Depois, se houver algum questionamento, outra coisa mais para frente, aí sim vocês podem deixar de cumprir. Mas, por enquanto, tem sim que cumprir, informar no E-Social, que essas pessoas não estão desenvolvendo mais o trabalho de forma presencial. Tá bom? Um abraço. Aqui, Kleisler, precisando de algo, querendo assistir outros vídeos. No meu canal aí tem vários outros vídeos aí que tratam um pouco do direito empresarial. Um abração.